Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Eu fiz essa baleia no vídeo passado. Se vocês estão aqui neste momento, é claro que vocês têm visto os vídeos anteriores para poder estar nesse vídeo. Se vocês não viram os vídeos anteriores, que é como esculpir e também pintar essa baleia. E aqui está ela pronta, esculpida e pintada. Convido a vocês que não assistiram, procurar um dos vídeos do meu canal. Em playlist vocês vão encontrar esses vídeos, ok? Então assistindo os dois vídeos anteriores, aí sim vamos dar continuidade, ok? Então essa baleia aqui parece que ela está encalhada. Vamos introduzir um mar de cola quente para que ela possa se sentir feliz em seu habitat, que é a água, ok? Então deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa. Eu vou estar usando esse material para aplicar a vaselina, que vai evitar que a cola quente venha a grudar na superfície, ok? Precisamos dela bem soltinha. Podem estar usando em MDF, em cima de alguma bancada lisa, tá bom? Só não bota em plástico, porque a cola quente pode derreter. Então os materiais usados são vaselina, pistola de cola quente, tinta branca, gel. O gel é opcional, ok? Não é obrigatório. Eu vou estar também usando a tinta azul petróleo e uma azul turquesa. Pague um pouquinho de vaselina na área em que será aplicada a cola quente. E em seguida, com a pistola de cola quente, preenche todo o espaço desejado de acordo com o tamanho do seu projeto. Lembrando, a pistola tem que estar muito, bastante quente, para que a água fique mais cristalina, bem derretida e com aparência de água. Se a pistola de cola quente estiver fria, ela vai criar aquela linha grossa. E a minha pistola é pequena, a resistência dela não é muito das boas. Então conforme vai apertando, logo de início ela apresenta a cola bem quente e depois ela vai esfriando aos pouquinhos de modo a desfazer o meu trabalho. Como vocês podem ver, o início está bem quente, está bem diferente das demais áreas. Mas como eu vou usar a cola de silicone, então não tem nenhum problema, tá? Porque a cola de silicone vai dar todo o detalhe, vai dar toda a diferença. Mas se vocês quiserem aplicar somente a cola quente, também dá para fazer, ok? Música Depois disso, passe um pouquinho de cola quente embaixo da baleia e posicione na posição desejada. Faça volume próximo à baleia, simulando o movimento da água causado pela mesma. Música Faça alguns volumes mais altos simulando a baleia. Em seguida, pinte a superfície com azul mais escuro, destacando somente algumas áreas. Deixe as demais áreas para pintar de azul turquesa. Música 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 Depois misture o azul com o branco para criar um azul bem mais clarinho e jogar em algumas áreas. Música Após pintado, leve próximo ao ventilador para acelerar a secagem. Após seco, jogue cola de silicone sobre toda a superfície da cola quente. Música Feito isso, leve bem próximo ao ventilador. E deixe endurecer um pouco e deixe endurecer um pouco. Jogue mais um pouquinho de cola quente próximo à baleia e melhe um pouquinho de gel de cabelo incolor no pincel. Pode ser na ponta do pincel. E ali mesmo misture na cola quente. Você pode fazer dessa maneira ou jogar a cola quente em uma tampinha e misturar um pouco de gel. E ali aplicar. Lembrando, quando mistura o gel com a cola quente, acaba ele criando uma borracha que ele vai endurecendo rapidamente. Então é preciso que você pegue essa borracha e vai colocando ao redor. Com essa mistura, ele dá um tom mais realista de espuma. Fica mais grosso, mais volumoso. Esse é o meio mais realista que eu tenho para fazer espuma. Mas vocês também podem estar usando a tinta branca para substituir o gel de cabelo. Mas quando você mistura o gel de cabelo com a cola de silicone, ocorre essa reação. Ela fica bastante branca e volumosa. Isso dá um tom mais realista de espuma na água. Feito isso, jogue mais um pouquinho de cola quente na superfície, principalmente nos contornos próximos à baleia. E leve novamente ao ventilador. Espere ficar consistente. Feito isso, pegue a ponta de um pincel. E vai fazendo ondulações. Ou seja, vai apertando, vai pressionando o pincel. A ponta do pincel. De modo a fazer ondulação na água. Isso é para simular a onda feita através da movimentação da baleia na água. Vocês também podem estar enfeitando com pedrinhas. E para simular a baleia esguinchando água, vamos pegar um grampo. Isso mesmo, grampo de cabelo. Aquele bem fininho. Existe um grampo que é mais grosso e tem aquele que é mais fininho. Ou qualquer outra coisa que substitui um grampo. Pinta de branco, se for incolor, pode deixar. Mas como é preto, pode sobressair um pouco preto e aparecer. Então, eu vou pintar um pouquinho de branco, porque está preto. E, quando secar, eu vou passar a cola quente sobre essa haste do grampo. Espere secar um pouco e depois jogue cola quente na parte inferior da haste. E introduza no lugar de saída da água. Em que a baleia irá esguinchar essa água para cima, para a superfície. E para fazer um volume na parte superior da água, faça como se fosse uma bolinha de cola quente. Espere secar e logo em seguida vai preenchendo a forma desejada em que você queira que o caimento, a parte final da água, venha ficar. Aí está, o seu projeto já pronto. A sua baleia dentro da água, não mais encalhada. Então, galerinha, por hoje é só. Mas não fica triste não. Estarei em outro vídeo, neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de compartilhar, de deixar o seu comentário. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para que vocês venham estar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente e semanalmente. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL